E esse é o próximo vídeo. Vamos ver, então, neste vídeo, como são algumas propriedades elementares que são úteis no dia a dia de quem mexe com anéis. Primeiro, a gente tem essas duas preposições bastante simples, eu printei as duas notas de aula, e elas dizem respeito à questão da unicidade do elemento neutro e da unicidade de um elemento inverso quando existir. Aqui só uma observação, que elas estão enunciadas num caráter bem mais geral. Por exemplo, aqui essa proposição 1.1.10, ela não está falando de um anel, ela está falando de um conjunto X, que tem uma operação estrela, então, essa estrela aqui, isso aqui é... Estrela não, não é asterisco, mas a vida é curta demais para falar asterisco. Então, é uma operação que sai do X cartesiano X e chega em X, Então, é uma coisa que pega um X e um Y e associa a algum cara aqui, ela faz isso para quaisquer X e Y, esse tipo de notação indica isso, e a gente indica esse cara assim. Você tem uma operação binária qualquer, então, essa operação admite, no máximo, um elemento E que satisfaz essa identidade aqui para todo X. Então, existe, no máximo, um elemento neutro. Então, vantagens de discutir essa coisa nesse grau de generalidade é que, numa tacada só, a gente vai provar que o zero de um anel é único. Então, só existe um cara que é o elemento neutro da adição. E se o anel tiver unidade, que vai ser o nosso caso, essa unidade também é única, porque basta você trocar esse asterisco pela operação de adição e depois pela operação de multiplicação. A prova é a mesma. Então, a prova é bem clássica, né? Então, você pega o E e opera com o E'. Você faz o E operado com o E'. Como E é elemento neutro, se você opera com o E' com qualquer elemento, vai dar qualquer elemento. Em particular, para o E' vai dar o E'. Por outro lado, o E' também é elemento neutro. Então, quando você opera isso aqui, tem que dar o E. Bom, mas duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Então, esses dois caras são iguais. Acabou. Se você quiser fazer isso de outro jeito, por exemplo, suponha que tem um zero e um zero linha. Então, quando você faz zero mais zero linha, por um lado isso é o zero, por outro isso é o zero linha. Se você preferir fazer isso com o elemento neutro da multiplicação, é você pegar o 1, aí você multiplica. O 1 é a mesma coisa que você pegar o próprio 1 e multiplicar pelo outro elemento neutro da multiplicação, mas isso aqui também tem que dar o 1 linha. Então, é irrelevante você considerar o contexto exclusivo de anel, por esse caso. Agora, nessa outra aqui, a proposição foca, você tem... Aqui, a gente vai precisar que a operação seja associativa. Isso é o que a gente vai fazer. E é que ela tem um elemento neutro. Então, se a gente estiver num cenário onde a operação binária em questão é associativa e tem elemento neutro, Então, para cada elemento x do seu conjunto vai existir no máximo um elemento y, existe no máximo, não significa que existe pelo menos um, mas se existir, só existe aquele. Então, vai existir somente um cara que quando você opera com esse x de um lado ou do outro, dá o elemento neutro. Então, isso aqui está falando de inversos. Então, inversos. Se existem, são únicos. É isso que essa proposição garante para a gente. O truque é similar ao que já estava sendo feito. A gente começa... A gente pega... Suponha que y e y linha são inversos do mesmo x. Então, como que a gente faz? A gente quer mostrar que y, que esse inverso é igual a esse outro inverso. Veja bem. Se a gente opera o y com o elemento neutro, nada acontece. Então, aqui a gente tem essa igualdade. Agora, o elemento neutro pode ser expresso dessas duas formas aqui de maneira conveniente. Então, em vez de escrever o elemento neutro aqui, a gente passa para essa igualdade aqui, onde a gente vai escrever o i... A gente repete o y. E aí, esse y a gente escreve como sendo x operado com y linha, que é o outro elemento neutro, o outro candidato elemento neutro. Agora, a operação é associativa. Então, esses parênteses, esses dois parênteses, eles podem dar um shift e eles vêm para cá. Eu passo esses parênteses para cá e esse aqui para cá e tudo se mantém igual, porque a operação é associativa. Agora, y operado com x, como o y também é inverso do x, isso dá o elemento neutro de novo. Então, a gente cai aqui. Aqui, novamente, o elemento neutro operado com qualquer coisa é qualquer coisa, independente do lado. Então, a gente chegou no y. Então, é demonstração canônica, não tem muito como fugir disso. E o que isso garante para a gente é a unicidade dos inversos. Então, só deixar aqui que fica um pouco mais, acredito que fique um pouco melhor. Aqui é o que a gente já tinha, tá? Essa proposição garantiu aqui, a anterior tinha garantido a unicidade dos elementos neutros e essa nova que a gente viu agora garante a unicidade dos inversos com respeito às operações. Uma vez que o inverso de um certo elemento x é único, significa que ele é completamente determinado por aquele elemento. Então, a gente tem o direito de denotar ele em função daquele elemento em questão. Então, o inverso aditivo do x, a gente vai denotar com menos x, como já é de praxe. E aí, o inverso multiplicativo, caso exista, a multiplicação é associativa. E aí, nos casos que nos interessa a multiplicação tem elemento neutro, que é a unidade, que é a única. Se um elemento tiver um inverso multiplicativo, ele também vai ser único. Essa proposição aqui também garante isso pra gente. E aí, nesse caso, a gente vai denotar esse inverso por x elevado a menos 1 ou por 1 sobre x, depende do contexto. Bom, agora só duas coisinhas pra finalizar. a relação entre o inverso aditivo de um elemento A qualquer do anel e o inverso aditivo da unidade multiplicativa e também a degenerescência, em certo sentido, da multiplicação por zero. Pra mostrar que alguém... Imagina que você tá no universo e você encontrou um certo x. você quer mostrar que esse x é igual ao inverso aditivo de um certo A. E agora? Como você faz isso? Como que eu mostro que ele é o oposto do A com respeito à adição? Muito simples. Basta mostrar que x mais A é igual a zero. Porque o A mais x também vai ser igual a zero, já que a soma é sempre comutativa. E aí o x, uma vez satisfazendo isso, ele está satisfazendo o que o inverso do A faz. Sendo, portanto, o único que faz isso. Mas o menos A também já fazia isso. Portanto, o x tem que ser o menos A. E é exatamente isso que a gente faz aqui. A gente pega o A e soma com essa coisa. Então, uma vez que a gente faz essa soma, a gente pode usar a distributiva para deixar o A em evidência. Então, isso aqui, esse A, é a mesma coisa que A vezes o 1 do anel. Então, isso aqui é A vezes o 1 do anel mais o inverso aditivo do 1 do anel. Que dá isso aqui. Agora, um elemento mais o seu inverso dá zero. Então, isso aqui é A vezes zero. Agora, pela proposição seguinte, que é essa aqui, independente do que você pega, se você multiplica pelo zero do anel, isso tem que dar o zero do anel. Portanto, esse cara satisfaz a condição que o simétrico, que o inverso aditivo do A tem que satisfazer. Portanto, ele é obrigatoriamente aquele cara. Esse é um jeito de fazer essa prova. Então, essa proposição aqui, ela é mais fácil. Aqui, a gente quer concluir isso. E aí, o truque usual é esse zero, a gente escreve como sendo zero mais zero. Isso pode ser feito, já que o zero é o elemento neutro da adição. Então, em particular, ele operado com ele mesmo é igual a ele. Então, a gente pode fazer isso. Agora, isso aqui distribui. Então, aqui fica zero de A vezes A, que dá isso, mais zero de A vezes A, que dá isso. Agora, se a gente somar o simétrico do zero de A dos dois lados, então, o que a gente tem? Aqui está feito, né? Eu vou colocar a ideia aqui. A gente está com isso aqui. Se a gente, dos dois lados, somar o oposto disso, o que o oposto faz? O oposto cancela as coisas. Aqui vai ficar o zero do anel. E aqui vai ficar o que sobrou. Que é o que a gente queria. Assim fica um pouco mais visualmente agradável do que está escrito aqui. Mas o que está escrito aqui é exatamente o que eu escrevi aqui. No próximo vídeo, a gente vai estar com uma situação assim. A gente vai estar com gama alfa sendo igual a gama beta, certo? Para alfa beta e gama em um anel. E a gente tentando... E uma vez que a gente tem essa identidade, a gente vai tentar saber o que a gente pode dizer sobre alfa e beta. No meio do caminho, isso vai ser a isca para falar para vocês sobre domínios e corpos, que é secretamente tema do próximo vídeo. Então, até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.